O que é certo? Dê-lo com baixo e gosto do menor Falta um mundo Uma bicicleta E uma casseta Que se repete O arredito E a bocaça E o barco que eu sou Depois é certo Depois é certo E se eu sou do gol E se eu não E se eu não Dê-lo com baixo Não é só rápido A coroa Mas pensa que eu Descrito Que se eu não Descrito Eu não vou dar para mim Olha o cantalinas Não Mas eu não Amém. Amém.